Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Nessa edição você vai ver. Março, mês das mulheres. Uma homenagem a elas que são uma das principais forças da agricultura familiar. Abelhas sem ferrão, alfafa, a rainha das forrageiras e variedades de arroz de sequeiro são alguns dos destaques da Expo Agro Cotricampo, que acontece no noroeste do estado. Maior evento orizícola da América Latina. A abertura da colheita do arroz é realizada no município de Capão do Leão. No quadro Janela Rural, uma nova opção de sorgo para pastagem. Em Eldorado do Sul, uma família praticamente autossustentável nos ensina a fazer uma sobremesa com ingredientes da própria produção. Chico balanceado com leite condensado caseiro. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Março, mês das mulheres. Elas representam uma das forças da agricultura familiar. Hoje, cerca de 14 milhões de mulheres estão no campo e 45% dos produtos são cultivados por mãos femininas. Em Pelotas, uma produtora investiu em um sonho, construiu uma agroindústria e é exemplo de superação. Na localidade de Cerrito Alegre, em Pelotas, o casal de produtores Maria Denise e Gilney trabalha em sua agroindústria de laticínios Casa Amarela. O leite também é produzido na propriedade. Ambrosia, rapadura, doce de leite e queijo. Em estrutura impecável, a produção aqui é variada. Mas não é só isso que faz a Casa Amarela especial. A agroindústria é resultado de um sonho traçado com muita fé. Meu sonho foi de ter uma agroindústria de queijo, de derivados de leite, no caso, que eu já fazia dentro da minha cozinha. Eu sempre fiz, sempre muito contrariado, meu marido não queria que eu fizesse, mas eu sempre lutando, sempre lutando. Dá certo, dá certo. Comecei com uma vaca, uma vaca de leite que eu... Até então, comecei a dizer que eu quero uma vaca Jersey para começar a fazer queijo, que dá um queijo bom, né? Aí foi que o Junei arrumou a vaca, a gente conseguiu, comecei a fazer lá no meu fogão, a lenha lá, sempre aumentando, aumentando a freguesia. O casal trabalhava há mais de 10 anos com produção de leite. Mas com esse sucesso de suas receitas entre os amigos, a Denise viu, na venda do que fazia, uma chance de ampliar a renda. Meus cunhados, minha família, né? Sempre dizendo que o meu produto era bom, o pessoal ia acreditando, e eu fui vendo que era verdade, né? Que era bom o meu produto, que não era uma coisa da minha cabeça, né? E aí foi onde que... O sonho da Denise foi uma novidade para o Junei, que resistiu no início, mas acabou acreditando na força de sua esposa para realizá-lo. Ele contrarei um troço, eu vou lá e tem, vamos fazer, aquilo dá muito certo. Eu os pés no chão, né? Ela é mais sonhadora, mais voando, né? Mas, eu acho que vai dar certo, que está dando certo, e acho que agora é só ir esperar os... colher os frutos agora. Mais pessoas fizeram parte da história da agroindústria. Desde o início, a família contou com assistência técnica e social da equipe da Emater. Um dos programas da Emater que eu vi que tinha como realizar aqui, né? Aqui que a Emater tinha como ajudar a gente, que tinha pessoas capacitadas para ajudar a gente, né? Nessa família a gente fez um diagnóstico de qual era a questão ambiental dessa propriedade, a questão social e a parte econômica dessa família. E aí sempre apareceu muito claro a vontade da Denise, que era de fazer a sua agroindústria de derivados de leite. E nós tínhamos um colega extensionista que vinha nessa época, que era médico veterinário, que sempre acreditou muito nos produtos da Denise. Ele sempre dizia que eram produtos muito bons e que nós tínhamos realmente que investir e incentivar a família. E a partir daí, né? Com esse acompanhamento dessa empreendedora nata, né? Que ela sempre foi a Emater, através de vários métodos, né? Do seu trabalho, através de reuniões, né, Denise? De demonstração de métodos, de dias de campo, de seminário. Sempre se tentou convidar e envolver essa família para participar dessas atividades. Quando surge a oportunidade da família ir participar do curso de boas práticas, mais perto esse sonho começa a ser realidade. Por quê? Porque a gente vai profissionalizando esse agricultor. Desde o momento em que ela decidiu, ela junto à família decidiram construir a agroindústria, tem toda uma série de trâmites legais que devem ser elaborados. Uma das primeiras coisas que a Denise fez ao demonstrar interesse em produzir seus queijos para o mercado, foi participar de um curso de boas práticas de fabricação no Centro de Formação de Agricultores de Canguçu, onde ela pôde, lá naquele curso, durante uma semana, através dos conhecimentos sobre legislação, sobre processamento de alimentos, sobre boas práticas de fabricação, enxergar, visualizar o que seria necessário para ela chegar nesse ponto aqui da construção, da edificação e também da legalização da sua agroindústria. A gente fica muito contente da EMATER com o seu lado social e com toda a sua equipe de técnicos e profissionais que fazem parte da extensão rural, a gente poder cumprir com o nosso papel, conseguindo realizar ações. Porque é uma coisa assim que tu fica lutando, 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 e tem horas que tu pensa assim, não, não vai dar, não tem. Não tem mais como. E aí tu arruma uma força lá, de dentro. De dentro. E consegue. Entre os dias 20 e 22 de fevereiro, aconteceu o maior evento orizícola da América Latina, a abertura oficial da colheita do arroz no Rio Grande do Sul. A 29ª edição foi sediada na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, no município do Capão do Leão. A expectativa para a produção de arroz da safra de 2019 é de 7 milhões de toneladas. Segundo dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é um milhão de toneladas a menos em relação à safra anterior. Alexandre Velho, vice-presidente da Federa Arroz, aponta as causas da queda na produção. Em função dos problemas climáticos que nós tivemos, principalmente na fronteira oeste e também na zona da campanha, é uma zona que planta bastante arroz, planta cerca de 40% da área do estado. Então, realmente, aquela chuva em excesso e a falta de luminosidade durante o período reprodutivo da planta no mês de janeiro, ela vai impactar muito forte nos números. Outro ponto abordado foi a redução das áreas plantadas. Segundo o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, o arroz perdeu 15% do espaço na zona sul, só nas últimas três safras. Entre os motivos estão a redução da produtividade e os baixos preços pagos aos produtores. O tema do evento, atividade diversificada, renda ampliada, vem como solução. Para retomar os lucros, a orientação é que o arrozeiro se torne um produtor de terras baixas e invista na integração lavoura-pecuária. O governador do estado comentou sobre o incentivo à pesquisa e extensão rural. Nós recriamos uma Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, porque nós apostamos muito nas condições de acoplar novas técnicas e tecnologia para melhorar a produtividade no campo e dar ganho de renda para quem produz. E com a chegada do governador e de mais autoridades nas colheitadeiras, se encerra a 29ª abertura oficial da colheita do arroz e começa o trabalho no campo. Só no Rio Grande do Sul, são cerca de 8 mil produtores que trabalham com a cultura orizícola. É gente que empreende, que tem capacidade de trabalho, que submete às condições climáticas. Aí a gente teve, na região da fronteira oeste, enchentes que prejudicaram a safra. E esse pessoal, com todas as dificuldades, não desiste, empreende, gera renda para o nosso estado. Então eu estou aqui, não para eu prestigiar, eu me sinto prestigiado, podendo estar no meio de quem produz, gera riqueza e, consequentemente, me anima muito em relação ao futuro do estado. Sebastião Barbosa, presidente da Embrapa, usou o discurso na cerimônia de abertura para falar das mudanças sofridas pela agricultura nos últimos anos e prometeu uma renovação por parte da instituição. A agricultura é o nosso negócio na Embrapa. E o agricultor é o nosso cliente maior. Desenvolvermos tecnologia para a produção de arroz e os produtos que os produtores de arroz estão interessados para fazer a Embrapa mais atuante e chegar mais próxima dos agricultores do Rio Grande do Sul e do resto do Brasil. Proximidade esta que já é vista na relação com os visitantes. Foram cerca de 7 mil nos três dias de evento, incluindo o público empresarial e estudantil da Embrapa e da Federa Arroz, além daqueles que trabalham diretamente com a cultura, os grandes e também pequenos produtores, que puderam visitar os expositores e as vitrines tecnológicas. Olha, eu já vi de tudo. Parto de plantação de arroz, agora estou olhando o maquinário, parto de máquina, tudo excelente. Ah, eu estou adorando. A gente estava ali assistindo agora sobre a soja, que ela tem um ciclo mais curto, uma soja mais produtiva. Ah, um monte de novidades. Estou vendo que a feira está bem grande e com bastante gente. Estou gostando bastante. E uma nova cultivar de arroz foi lançada pela Embrapa durante o evento. O material permite que as lavouras sejam mais sustentáveis. A variedade BRS Pampa CL utiliza 15% menos água e necessita de apenas uma aplicação de fungicidas, se necessário. Ela foi desenvolvida a partir da BRS Pampa, lançada em 2011. Deve permanecer com a mesma qualidade de grãos, que é a preferência nacional, arroz longo fino, que apresenta alto rendimento de grãos inteiros no beneficiamento da indústria. Arroz vítreo, sem defeitos, sem manchas. E que na coxão, na questão da culinária, ele cozinha fácil, se fique macio e solto, que é o que a dona de casa tem essa preferência. Por isso, ele deve ser também classificado como arroz prêmio, arroz nobre. Ela ainda faz parte do sistema Clearfield, que permite o controle do arroz vermelho, principal planta da linha da cultura. A novidade é resultado do programa de melhoramento genético da Embrapa, em parceria com a BASF. A Pampa foi, e a Pampa CL agora também está sendo, um exemplo dessa parceria, dessa conjugação de esforços, onde a gente tem cultivares muito boas do ponto de vista agronômico e excelentes do ponto de vista industrial. Então, na verdade, nem a Embrapa arroz e feijão, nem a Embrapa clima temperado teria conseguido, sozinho, talvez, chegar no nível de excelência como essa cultivar, o nível de excelência que essa cultivar tem. A abertura da colheita do arroz também contou com homenagens. O pesquisador Júlio Centeno recebeu a pá do arroz na categoria técnico federal. Depois de 38 anos na Embrapa, eu recebi um grande reconhecimento do público para quem eu trabalho e para quem eu realmente devo satisfação. O prêmio reconhece pessoas e instituições que contribuíram com o setor. Ao todo, foram 13 homenageados. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado a R$ 39,95, queda de 0,03%. Saca de 60 quilos do feijão R$ 178,13 com redução de 0,39%. Milho, saca de 60 quilos foi negociado a R$ 32,69, com aumento de 0,49%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 70,25, com aumento de 1,63%. Sorgo granífero Saca de 60 quilos foi vendido a R$ 24,90 sem variação. E a saca de 60 quilos do trigo foi comercializada a R$ 41,40, com aumento de 1,12%. No próximo bloco, abelhas sem ferrão, alfafa, a rainha das forrageiras e variedades de arroz de sequeiro são alguns dos destaques da Expo Agro Cotricampo no noroeste do estado. Nós já voltamos. Música 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 Música